Muito bom dia, São Luís! Bom dia, Maranhão! Hoje é dia 2 de novembro, dia de ensinados, feriado nacional. Muitas pessoas aproveitam esse momento para homenagear os seus, os que já partiram. Outros que estão aí nas estradas, desde a sexta-feira, curtindo o feriadão. É importante a segurança. Ontem nós falamos aqui que a greve possivelmente terminaria ou na quarta, amanhã ou na quinta-feira, mas graças a Deus, ontem mesmo a greve terminou e os ônibus já voltaram a circular. Você pode participar através do nosso WhatsApp, 984-93-7356, mandando foto, vídeo, interagindo conosco aqui através da internet. Se preferir, siga-nos no nosso Instagram, Aluísio Júnior Comunicador. Já somos mais de 7.500 amigos lá no nosso Instagram. Está no ar o seu Voz das Ruas! E olha, ontem terminou uma das maiores greves dos rodoviários do século. Vamos ver agora os fatos que deram para o fim aí da paralisação. No início da tarde, já era possível ver a tão aguardada movimentação de ônibus pelas ruas e avenidas de São Luís. A frota, que ficou 100% paralisada há quase duas semanas, voltou a circular, mas de maneira tímida. O seu José teve que esperar mais de uma hora para voltar a usar o serviço. Tem a esperança de que passe a gente embora, né? A gente soube hoje, meio-dia, que ia ter ontem, não está aqui esperando. Até que horas a gente vai esperar aqui. Mas está melhorando, vai melhorar. Está demorando ainda muito? Muito, muito ainda. Já está aqui com o tempo? Está com quase uma hora já. Hoje, após 12 dias de greve, os rodoviários decidiram suspender o movimento, após uma reunião com empresários e o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, que descartou o aumento no valor da passagem. Pessoal, terminou uma reunião aqui na prefeitura, entre rodoviários e empresários. A greve acabou, sem aumento de passagem. A categoria, que inicialmente pediu 13% de reajuste salarial, aceitou a proposta de reajuste de 5% e 6% de aumento no ticket alimentação. A classe queria que o benefício chegasse a R$ 800, mas aceitou o valor de R$ 620. A primeira ganha que a gente teve foi a união da categoria. Só veio acontecer isso por causa da união, que provaleceu. Então, por isso, a negociação não foi aquilo que nós esperávamos perante a gente estar preiteando o pedido que a gente fez, mas também não ficou tão a desejar, como a própria categoria me autorizou a dizer ok lá nessa mesa na prefeitura. Já em relação ao auxílio creche, os rodoviários vão buscar o direito com base na CLT. A categoria negociou ainda que os trabalhadores não sofram descontos nos salários nos dias em que paralisaram as atividades. Durante a reunião, também ficou definido que as empresas que estão com salários atrasados terão até a próxima quarta-feira para regularizar a situação. Se isso não acontecer, o Sindicato dos Rodoviários garante que esses trabalhadores irão paralisar novamente as atividades. Algumas empresas que ainda estão devendo o trabalhador, e isso vai acontecer, se ele não pagar quarta-feira o que deve ao trabalhador, algumas empresas vão parar. A gente não para o sistema, mas essas empresas que estão devendo, o trabalhador, ela vai ser penalizada conforme não cumprir a Convenção Coletiva de Trabalho. Quem depende do transporte coletivo sabe o quanto o serviço fez falta durante os 12 dias de greve, mas entende a situação dos rodoviários. Foi muito difícil, porque tem que gastar todos os dias R$ 7,00, que no caso eu pego o van, para o serviço que eu trabalho aqui próximo na Rua do Sol, então a van dá para mim, porque eu moro aqui para o outro africano. Mas com o ônibus é muito melhor, mas está certo, eles estavam reivindicando o direito deles. Olha, a questão é o seguinte, quem vai pagar essas multas diárias é o sindicato dos rodoviários, porque já está na casa de quase meio bilhão de reais, eram 50 mil de multa, que foi o sindicato por condenado a pagar por cada dia de paralisação, quem vai pagar essa multa de quase meio milhão. E aí eu quero fazer um elogio aqui ao prefeito Eduardo Braide, que sentou com os rodoviários, sentou com os sete, fez modificações aí na SMTT, e a prefeitura vai pagar um subsídio de quase R$ 12 milhões, não é isso, produção? R$ 12 milhões aí para os empresários. Os meus amigos cobradores e motoristas terão um reajuste de 5% nos salários e 6% aí no ticket, né? É bom que os meus queridos amigos cobradores e motoristas não foram penalizados e muito menos o povo aí com o aumento das passagens. Se bem que esse dinheiro da prefeitura aí é o nosso dinheiro, que deixará de ser investido em outro lugar, em outra coisa, né? Em educação, em segurança, para ser investido aí em transporte público. Olha, agora com o feriadão prolongado, vamos ver como vai funcionar o comércio aqui na capital. Reportagem do A. No momento em que o comércio começa a sair da crise, imposta pela pandemia, veio a greve de rodoviários impactando nas vendas. Na semana passada, os lojistas até fecharam seus estabelecimentos em protesto. É época de final de ano que há uma busca maior de se ir às compras e vai impactar plenamente, completamente. Você tem um custo maior também de transportar os seus trabalhadores e aí há uma exploração também dos outros que estão na parte dessa ação, encarecendo mais ainda e dificultando também a vida do empresário. O comércio continua tentando retomar o ritmo normal. No feriado, as lojas devem funcionar, seguindo o que foi acordado na Convenção Coletiva de Trabalho. O feriado final consta na Convenção Coletiva de Trabalho, que pode se abrir, desde que respeite o pagamento de horas extras, 100% de horas extras para os funcionários, e um abono de R$ 40,00 para esse trabalhador que assim exercer a função nesse dia. Para quem pretende ir às compras, anota aí. Vão funcionar estabelecimentos comerciais de ruas, avenidas, galerias e centros comerciais, que devem abrir as portas às 8h às 18h. As lojas situadas em shopping centers poderão funcionar das 10h às 22h. Vamos falar agora sobre a retomada da vida normal para a população de São Luís, com o ônibus circulando depois do fim da greve. Ontem quem protestou foram os motociclistas que trabalham no ramo de entregas por delivery. Reportagem no A. O ato foi realizado por profissionais que trabalham com entrega de alimentos por aplicativos. Eles seguiram do bairro Maranhão Novo para avenidas em Umbuzinaço e paralisaram parcialmente na ponte São Francisco. O protesto, segundo a categoria, é para pedir que seja reduzido o valor do litro da gasolina, e que as empresas que trabalham nesse ramo aumentem as taxas de entrega. O William trabalha entregando alimentos através dos aplicativos. Segundo ele, a taxa mínima é de R$ 5,00. Só que alguns aplicativos cobram apenas R$ 2,50. Para a categoria, o ideal seria que a taxa fosse em média de R$ 8,00. Porque uma entrega sendo feita aqui no estado de São Luís, a gente percorre um percurso. E esse percurso, a gente tem que dar a entrada na coleta, dar a saída, e no final do percurso tem que fazer o mesmo. Dar a entrega do pedido e a finalização da entrega. Então, isso a gente calculamos que o valor correto mínimo é R$ 8,00. O Pedro trabalha há dois anos com o transporte de alimentos por aplicativo. Por dia, ele chega a pagar R$ 30,00 em gasolina. Eles já tentaram dialogar com a empresa, mas não adiantou. Nós já tentamos, mas eles não respondem a gente. É muito difícil conseguir contato com eles. Nessa ocasião, a gente não tem nada que consiga entrar em contato com eles, porque são uma empresa de fora. Os trabalhadores esperam que as reivindicações sejam atendidas, já que, segundo eles, com o alto custo dos combustíveis e o baixo lucro, está ficando cada vez mais difícil trabalhar com esse serviço. Está difícil demais, porque se a gente pega cerca de 8, 9 pedidos por dia, a gente tem uma margem muito pouca de lucro, porque tem que pagar o combustível, que é a gasolina, que está altíssima, absurdamente alta. Tem que pagar a transmissão, a manutenção da moto, o pneu. Tem que pagar um custo enorme. É como se a gente tivesse outra família, que no caso é a moto. A moto é uma família, sendo que a gente já tem que levar sustento para a nossa família dentro de casa. Pessoal, que triste, hein? Os caras estão pagando para trabalhar. Essa é a verdade, né? Eu imagino a situação de taxistas aqui na capital e com essa chegada dos aplicativos de transporte, os taxistas foram deixados assim meio de lado. Já não tem corrida. Aí, gasolina alta, né? Que lucro, né? Como é que os caras estão fazendo para sustentar suas famílias, né? Essas pessoas aí estão lutando aí para que o governo possa fazer pelo menos um preço diferenciado, ou criar uma espécie de auxílio enquanto se resolve aí esse embrólio da Petrobras, se vai privatizar. Eu vi ontem que talvez, possivelmente, o governo vai utilizar os dividendos, os lucros da Petrobras para tentar conter a alta no combustível, na gasolina, no diesel, né? É triste a situação dos meus amigos que trabalham com transporte de passageiros aqui no Maranhão e em todo o Brasil. Eu vou para o rápido intervalo, logo mais eu volto com o segundo bloco do nosso Voz das Ruas nessa terça-feira de feriado. Deixa eu mandar aqui um alô para o grande carioca Boca de Leite, amigo de sal lá na Coama, lá ligado no programa. E as pessoas estão perguntando aqui como é que Fábio Bala cobra para ir na fazenda, no sítio, encantar vaca e boi, né? Ele é encantador de cavalo, mais de vaca, né, ô Fábio Bala? Você pode entrar em contato com o nosso WhatsApp, viu? Para marcar aqui o horário agendar, é barato, ele atende a domicílio. Fábio Bala, encantador de animais, né? Está aí o 984-937356. Olha, hoje é dia de finados, mas a movimentação nos cemitérios iniciou desde ontem, né? As pessoas ainda aí comprar flores, né? Indo limpar aí os sepulturas, os túmulos, os jazigos dos seus entes queridos. Reportagem no ar. Seu Luiz trouxe flores da região da Maioba para comercializar na praça em frente ao cemitério. Os arranjos florais são arrumados de forma atrativa à espera dos compradores. Tem muita gente antecipando, até porque a pandemia já acabou mais um pouquinho, né? E aí, nossa esperança é vender mais. Flores, arranjos e velas são itens que não podem faltar nos ritos de homenagem àqueles que se foram. Foi a partir do século XII que o dia de finados passou a ser celebrado pela Igreja Católica no dia 2 de novembro. Mas hoje, no século XXI, no segundo ano de uma pandemia, as tradições tiveram que ser adaptadas aos protocolos sanitários. Este é mais um ano que as visitas estão sendo antecipadas. De acordo com esse administrador de cemitério, a quantidade de pessoas, a forma como elas prestam homenagens aos seus mortos, tudo se transformou. E o cemitério teve que se adaptar a novas demandas. Na verdade, nos ritos de cemitério, a diferença é a frequência só e a intensidade. Por exemplo, tudo que era feito aqui continua sendo feito. Na verdade, não mudou nada disso, mesmo porque é uma tradição secular e é uma tradição do ser humano. Essa despedida, essa veneração, essa questão de estar próximo, do sentimento. Isso não mudou. O que mudou, na verdade, foi a frequência, a quantidade de pessoas que frequentam o cemitério. Isso, naturalmente, vai deixar uma marca ainda level, que vai perdurar durante muito tempo. O que, na verdade, acaba sendo um benefício para que não haja aquele tumulto, não haja aglomeração. Então, essa é a... se a gente pode chamar isso, mas é uma das lições que foi deixada. Mas, para quem prefere ir no dia de finados, fique atento aos horários. Será das 6 da manhã às 18 horas. Esse é o horário de encerramento do portão principal, que é muito importante isso. Vai ter acesso ao cemitério, pelo menos do Gavião, só pelo portão principal. Antigamente, ficava o lateral aberto, mas, por conta também do protocolo, nós estamos fechando esse portão. Olha, gente, eu, ao longo dos anos, aqui na televisão, em outras emissoras, já recebi muitas denúncias, né, onde bandidos não respeitam nem quem já se foi, né. O cemitério do São Cristóvão, ali na Guajajara, é um exemplo bem prático em relação a isso. As pessoas fazem os lausos marginais, utilizam o local como motel, né, praticam assaltos, violam as sepulturas para roubar. Gente, é um absurdo, né, é um absurdo. Hoje é um dia especial de prestar homenagem a quem já se foi, né, aos entes queridos, mas é bom lembrar aí a falta de segurança nos cemitérios aqui da Grande Ilha. Olha, o drive tour de vacinação contra a Covid-19 no estacionamento do Pátio Norte Shopping encerrou. Suas atividades foram encerradas ontem, né, com registro de mais de 92 mil doses aplicadas no total. Nos 160 dias em que esteve funcionando, foram aplicadas 92 mil, mais de 92 mil doses de vacina contra o coronavírus, sendo 51 mil de primeira dose e 34 mil da segunda dose, né. A terceira dose foram 1.371 por enquanto aí lá no drive tour desse shopping, né. É importante que você, que ainda não se imunizou completamente, procure um dos pontos aí de vacinação. Qualquer dúvida, vá no site da Prefeitura, se informe aí dos pontos que estão funcionando. A UFMA, eu vacinei lá na UFMA, né, minha esposa, e lá tá suave, né, não tem engarrafamento, não tem nada, né. Parabéns aí à Prefeitura de São Luís, ao Governo do Estado, que trabalharam até aí disputando quem vacinava mais. e São Luís é a capital brasileira da vacinação. Eu vou para um rato de intervalo, logo mais eu volto com o terceiro bloco do nosso Voz das Ruas nessa terça-feira. Você participa através do nosso WhatsApp 984-93-73-5-6-5-6. O grande Ismael Filho, jornalista, tá aqui ligado no programa nessa terça-feira, o grande Cícero da Onzeelo, o meu amigo lá do restaurante Pôr do Sol, que estará aqui na quinta-feira, né, ele não colocou aqui o nome não, rapaz, tá aqui, não tem o nome não. É Metuzael, né, a Ana Raposa tá aqui ligada no programa, o grande Carlos, lá no Turu, o Edson da Cachorrinho e o coronel Célio Roberto, aqui ligado no programa, juntamente com a sua esposa e o Josuel Moreno, aqui nessa terça-feira. Olha, vamos agora com informações sobre entrega de obras de uma estrada que interliga Raposa a Passo do Lumiar. Investimentos de mais de quatro milhões de reais. Reportagem no ar. O governador Flávio Dino cumpriu a agenda em Passo do Lumiar e o município de Raposa, entregando obras e anunciando melhorias. A programação foi marcada pela entrega de pavimentação de um trecho da Pindoba ao bairro Iguaíba e também da estrada que liga os dois municípios, totalmente renovada com asfalto. As obras integram as ações do Programa Estadual Mais Asfalto e vão garantir mobilidade urbana para condutores e para a população em geral. O pacote de ações contemplou ainda comunidades da agricultura familiar dos municípios, com a entrega de itens do Programa de Compras da Agricultura Familiar, o PROCAF. Na ocasião, o governador assinou o termo de cooperação para desenvolver o curso de qualificação e doação de capacetes do DETRAN. Pelo programa, os participantes recebem atualização de conhecimentos para a direção segura e, ao final, ganham capacetes e têm direito à certificação. Parceria com a Prefeitura de Paço Miá, a Prefeitura da Raposa, no maior programa de pavimentação de ruas da história dessas duas cidades. Já pavimentamos dezenas de quilômetros de ruas em vários bairros e agora entramos na pirâmide. uma reivindicação dos prefeitos. Nós fizemos a pavimentação dessa avenida que é essencial para os moradores, para o comércio, para o desenvolvimento dos negócios e hoje anunciamos uma nova etapa. Já na próxima semana, nós vamos começar a pavimentar transversais, outras ruas onde há moradores para que esse programa possa se estender. Olha, eu estava conversando aqui com os meus amigos Popó e Juninho Guará, com o Saulo do Alíbe. Eu estive na Raposa domingo e a Raposa é um local fantástico. Você andando por ali não perde nada para outros estados. Um cais maravilhoso, uma praia extraordinária, bons restaurantes. Inclusive, na quinta-feira vai estar aqui um empresário de lá da Raposa. Agora, falta boa fé por parte dos gestores da Raposa para divulgar esses locais, para criar opções para os turistas. O Saulo até falou com relação a criar uma espécie de cais da música, com a apresentação de cantores da região. É muito má divulgada a Raposa. Inclusive, tem passeios lá fantásticos. Eu, olha, eu sinceramente, se a Raposa fosse divulgada, cuidada, eu acho que seria um dos pontos turísticos mais visitados aqui da região norte-nordeste. Porque é muito lindo. A riqueza cultural é imensa. Infelizmente, não temos gestores comprometidos com o investimento e a divulgação do turismo na cidade da Raposa. Se não é o governo do estado a asfaltar aí, meu amigo, isso aí ia ficar abandonado um bom tempo. tanto em Passo Lumiar como em Raposa, o governo é uma mãe para as respectivas prefeituras. A todos uma ótima terça-feira, um bom feriado de finados. Eu venho aí o Mega Ofertas com a voz crocante da televisão maranhense. Tchau! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON e Legendas por TIAGO ANDERSON